Olá, sejam todos muito bem-vindos. Já quero começar aqui agradecendo o convite da Audaz por poder estar fazendo parte, principalmente nesse momento, de um evento tão importante, compartilhando aqui conteúdo, informação e trazendo novos insights aí pra essa galera. Pra quem ainda não me conhece, eu sou Eduardo Christian, sócio fundador da marca Black West, uma marca de moda masculina e além de ser dono de confecção, se já não bastasse toda a loucura que a gente vive no dia a dia, e eu inventei também de criar uma outra empresa chamada Costurando Sucesso, onde eu compartilho o conhecimento desde o chão de fábrica até o que mais importa que é como vender. Então, sem muitas delongas, vamos direto ao que interessa. Eu tô aqui hoje com uma missão muito importante, eu quero compartilhar um conteúdo com você, falando sobre novos insights, sobre novas ideias, sobre enxergar um novo cenário, porque é óbvio, né, tudo aquilo que nós vínhamos fazendo, a gente tem que analisar. Qual era o resultado que eu tinha com aquilo? E se eu continuar fazendo mais disso, quais vão ser os resultados que eu vou continuar tendo? Então, aqui, a minha missão aqui é trazer provocação, é trazer inspiração e deixar você mais motivado pra você poder, ó, novas ideias, novos insights e novos resultados. E aí, vamos direto ao que interessa, que o que interessa aqui é conteúdo. E como o nosso tempo aqui é corrido, eu já vou começar aqui, ó, trazendo aí, ó, papel e caneta, porque, ó, anotem, vai ter muita dica aqui incrível pra vocês. Então, já começa aí, ó, anota tudo que eu vou colocar aqui pra vocês, que vai ser muito bacana. No final de tudo, eu quero que você fala aí, Eduardo, cara, tive umas ideias incríveis, e se você falar que não teve nenhuma ideia, eu juro pra você que eu faço outra aula até a gente descobrir alguma coisa que realmente faça diferença aí pra você. Então, ó, vamos começar aqui fazendo o seguinte, cara, cria uma balança avaliativa. Como assim, Eduardo? Balança avaliativa é você pegar, você vai pegar ali papel e caneta na mão, faça ali o risco e anota ali, ó, dez coisas que você tá fazendo agora, desde quando começou ali a quarentena. Vamos falar aqui a respeito das vendas, certo? Que é o objetivo aqui hoje, trazer insights novos de como que a gente pode potencializar os nossos resultados. Então, dez coisas. Por exemplo, Eduardo, eu estou fazendo venda pelo WhatsApp. Ok, quais estão sendo os seus resultados com as vendas do WhatsApp? Estou fazendo vendas pelo Instagram, estou fazendo venda pelo e-commerce, estou fazendo venda... Então, você vai anotar dez coisas que você está fazendo nesse momento. Do lado, você vai colocar o seguinte, quais estão sendo os seus resultados com o que você está fazendo? Se o seu resultado está sendo positivo, se está sendo muito esforço e pouco resultado, então você vai anotar ali do lado. Então, primeiro você coloca o que você está fazendo, aí você coloca ali quais estão sendo os seus resultados, e ali do lado você coloca como que eu posso melhorar o que eu estou fazendo agora. Mas até aí, falar do que você já faz é até fácil, de certa forma. Por quê? Porque você já está fazendo. E se você está fazendo uma coisa que o resultado não está sendo ali o que você gostaria que realmente fosse, existe aí maneiras da gente melhorar isso, e agora veio o mais interessante. Então, você anotou ali, dez coisas que você está fazendo, quais estão sendo os seus resultados, como você pode melhorar. Até aí? Ok. Agora, vamos anotar o seguinte. Marca ali para mim, em outra folha, dez coisas que você não está fazendo. Agora, agora começa a nossa... Eu vou chamar o quê? Não é uma palestra e não é uma aula. Então, vamos chamar de aulestra, uma mistura de aula com palestra. Então, agora começa aqui o nosso conteúdo para valer, que é justamente trazer dez insights diferentes de coisas que talvez você ainda não esteja fazendo, e aí você vai somar o que eu vou te mostrar aqui agora com coisas que você já está fazendo. E no final de tudo, a gente vê como que tudo isso pode ser transformado em ações positivas para potencializar e melhorar os resultados das suas vendas, e para que você possa se reinventar depois que isso tudo passar. Porque não é só a gente pensar no hoje, não é só a gente pensar no... Ah, tá bom, mas agora eu preciso fazer alguma coisa. Não, cara. A gente precisava ter feito alguma coisa lá atrás. Tudo bem, na nossa correria, no nosso dia a dia, a gente já vinha fazendo, e as coisas estavam acontecendo. Então, agora é se reinventar, mas não só para o hoje. É se reinventar para o amanhã, é se reinventar para sempre daqui para frente. E é esses insights que eu vou trazer aqui para você. Então, beleza. Você já anotou ali, né? Pegou a folha, primeira coisa. Dez coisas ali que você estava fazendo, quais estavam sendo os seus resultados, e como você poderia melhorar tudo aquilo que você já vinha fazendo. Agora, então, vamos trazer insights diferentes. Então, vamos lá. Insight número um. O insight número um que eu quero compartilhar com vocês é o seguinte. Trazeram aqui concertos totalmente novos quando a gente fala sobre questão de venda. Cara, o que vai acontecer quando o mercado começar a voltar? Quando o mercado começar a voltar, a gente vai ter uma guerra de preço generalizada. Isso é fato. Muita gente com coleção parada, muitas pessoas precisando fazer caixa com baixo capital de giro, e não sei o quê. Então, vai todo mundo entrar numa... Vamos falar assim. Não falo nem que vai ser uma guerra de preço. Porque até eu brinco com alguns empresários que eu falo assim. Meu, vai ter gente que vai estar pagando para o cliente levar a mercadoria. Porque vai dar tanto desconto, tanto desconto, tanto desconto, que não vai ter margem mais para o cara trabalhar. Eu já sei de muitas marcas que já estão assim, fazendo descontos aí de 30%, 40% em cima da coleção. Tudo bem, eu entendo que no momento as pessoas precisam realmente fazer alguma ação. Só que você acha que realmente o desconto é um diferencial para que o cliente leve o seu produto? Será que essa é a única alternativa que a gente tem? Porque uma coisa é fato, uma vez barato, sempre barato. Então, você vai colocar aí descontos, descontos e descontos. E se isso daí depois o cliente pegar e pegar essa mania de falar assim, não, mas lembra que, então, né, você me deu 30%, 40% daquela vez, e aí agora, né? Então, de novo, né, vou querer mais desconto, e aí como é que fica? Então, vamos colocar aqui algumas ideias diferentes para que a gente possa aproveitar esse momento, em vez de sair dando descontos, que a gente possa criar estratégias para quê? E a gente possa converter o desconto numa coisa positiva, e essa coisa positiva possa engajar os clientes e trazer novos clientes para nós. Sim, e é isso que eu vou ensinar para você o passo a passo de como fazer. Então, vamos lá. Número 1. Você já ouviu falar em cashback? Sim, cashback que é o seguinte. Por exemplo, existe aí já algumas formas de cashback, por exemplo, Melios, que é um cartão de cashback, onde você faz as compras e você acumula ali percentuais de desconto que é revertido para você depois em dinheiro. Que tal você criar um cashback ali na sua confecção? Em vez de você dar 30% de desconto numa paulada só para o cara, você pode criar um cashback onde ele acumula ali um desconto que não vai ser dado. De repente, esse desconto já vai ser revertido em próprios produtos que ele possa estar comprando novamente de você. Porque nesse momento, a gente precisa gerar uma coisa chamada recorrência. Eu preciso que esse cliente não compre de mim só agora. Porque o que vai trazer de novo o movimento na sua fábrica, o movimento na sua confecção é recorrência. Então, não é fazer uma venda de uma vez só. Todas as ações, quando eu penso, eu penso sempre em criar ações para os meus clientes para que eles comprem esse mês, para que eles comprem o mês que vem ou daqui a dois meses, mas que eles estejam constantemente comprando de mim. Então, uma das coisas que eu comecei a pensar, né? Falei assim, cara, que tal eu colocar aqui um cashback? Em vez de eu dar 30% de desconto, eu vou dar menos desconto para ele. Até porque eu não costumo dar muito desconto, eu não sou muito fã de desconto, não. E aí eu vou gerar um cashback para na próxima compra, eu gerar ali um valor X em produto para ele. Porque eu vou fazer com que esse cara compre agora e já vou ter uma certa garantia de que ele vai voltar a comprar de mim novamente. Então, se você começar a entender um pouco melhor sobre essas sacadas aí do cashback, você pode usar isso não só, não só, tá? Ali dentro da sua confecção para fazer a venda para o lojista, mas também eu já sei até de algumas marcas que já entenderam a sacada do cashback. E o que eles estão fazendo? Eles fizeram ali o cartão da confecção dele, da marca dele. E aí, por exemplo, eu e o Eduardo vendo para o lojista, certo? E o lojista usa o cartão da confecção para dar para o varejo, que é o cliente final. E o cliente final que compra a marca dele lá, ganha um bônus, ganha um desconto, ganha um prêmio X, que é o cartão do cashback. Então, se você começar a estudar um pouco melhor sobre essa questão aí do mercado de cashback, existem várias sacadas que você pode usar ali para que isso converta em recorrência para você gerar ali com que o cliente volte mais vezes a comprar de você. Até aí, tá? Essa primeira dica aí está meio fraquinha ainda, né? Eu sei, cashback é legal, mas calma. Dica 2. Agora o negócio começa a ficar mais interessante. Qual que é a dica 2 que eu quero compartilhar aqui com vocês? Cara, a dica 2 é o seguinte, em vez de você dar ali 30 vezes por cento de desconto ou você queimar muitas margens de desconto, porque entendo uma coisa, se a gente começa a queimar, dar muito desconto agora, não esquece de uma coisa, preço não vai fazer a diferença no mercado nesse momento. Não importa o quanto você queira vender o seu produto barato, vai sempre ter alguém vendendo mais barato que você. E a outra questão é a seguinte, se a gente queimar toda a nossa gordura agora, como é que eu consigo repor isso depois? Lembrando que praticamente todos nós estamos com capital de giro, ó, bem baixinho agora. Entendeu? E aí depois, como é que eu faço para repor minha produção? E aí tem uma coisa também, que nesse período aí de 90 dias praticamente aí, de mercado parado e tudo mais e tal, o que aconteceu? Comeu muito dinheiro, que não era só o dinheiro da confeição, comeu muito dinheiro de outras partes. Então, muito cuidado, que eu vou bater muito nessa tecla aqui. Cuidado com o preço. Cuidado com o desconto. Então vamos usar desconto de forma inteligente. E aí a dica 2 aqui é o seguinte, vamos supor ali que você teria ali, ó, mais ou menos, tá? Você tem 200 mil reais ali na sua coleção. Cara, 200 mil reais na sua coleção? Vamos supor que você fosse dar 30% de desconto. O que eu falo na coleção é o que está no seu estoque, tá? Ok. Sei que 200 mil reais aí tem gente que tem 10, 20, 30, 50 milhões aí na coleção, né? Então, pensa uma coisa, cara. Quanto que seria 30% falando dos 200 mil reais? Cara, é 60 mil. 60 mil que você vai estar dando desconto. O que que daria pra fazer com esse mesmo valor que você vai estar gerando de desconto? Você já parou pra pensar nisso? Como é que a gente estaria utilizando este valor, esse 60 mil, de uma forma mais inteligente, pra que eu não precisasse dar desconto? Então eu vou anotei aqui algumas coisas pra você. Primeira coisa que você tem que entender é o seguinte, cara, você faria uma ação para os seus clientes com 60 mil reais? Como assim, Eduardo? Por exemplo, imagine só se você fizesse ali um sorteio, um sorteio, tá? Que você gerasse o seguinte ali pro pessoal. Você falasse assim, olha, para os primeiros 100 clientes que comprarem, eu vou estar dando um sorteio de 30 mil reais em roupa. Cara, 30 mil reais em roupa é roupa pra caramba. Só que quanto que vai custar esses 30 mil reais em roupa pra você? Você já parou pra pensar nisso? Na verdade, ele vai te custar 15 ou até menos que 15. E não só isso, tá? Não só isso. Quando a gente fala assim, olha, eu vou sortear 30 mil reais em roupa para os 100 primeiros clientes que comprarem, o que que eu preciso fazer nesse momento? Eu preciso gerar uma ação pra trazer o cliente até mim. E aí, ó, os 100 primeiros clientes que vierem comprar, eu não vou estipular só quem comprar acima de 5 mil, ou de 10 mil, ou de 50 mil, não. Eu deixaria livre. Ó, os primeiros 100 clientes que vierem, tô falando na venda do atacado, tá, gente? Venda do atacado, certo? Os primeiros 100 clientes que vierem comprar vão concorrer a um sorteio de 30 mil reais em roupa. Um exemplo, pode ser menos, pode ser mais, e por aí vai. Agora, se eu trago 100 primeiros clientes pra loja, ou não digo pra loja, a loja vai estar fechada, né? Se eu trago 100 primeiros clientes pra poder comprar de mim nesse momento, eu vou ter que fazer um trabalho do quê? De conversão de venda, cara. O cliente que veio pra comprar mil, eu vou fazer ele comprar 5. O cliente que veio pra comprar 5, eu vou fazer ele comprar 10, 15. Porque aí é o trabalho do meu time comercial. Nesse momento, o que que eu teria que gerar? Eu tenho que gerar uma atração pra puxar esse cliente pra mim. Pra puxar esse cliente pra mim. Então, você tá conseguindo entender a lógica do negócio? Por que a lógica do negócio? Primeira coisa, em vez de eu pegar e já queimar 30% de desconto, cara, eu não vou queimar 30% de desconto. Eu posso gerar uma ação. Então, eu dou 10% de desconto, e ó, os 100 primeiros clientes vão concorrer a 30 mil reais em roupa. Só que esses 30 mil, na verdade, vai te custar 15 mil. Até porque você vai fazer com uma nota baixinha, você vai fazer ali uma ação... Aonde essas roupas, normalmente, você vai pegar o quê? O começo da coleção, o final da coleção, o final da coleção. Então, normalmente, esse final da coleção, você já ia ter que queimar aquele produto de qualquer forma. Esse produto já ia sair, vai ir bem mais em conta, mas você vai vender com preço, né? Vender não, né? Vai sortear com preço alto, dentro dos 30 mil dele. Então, na verdade, isso pra você vai sair muito barato. E você vai gerar uma ação pra você o quê? Trazer, atrair clientes pra você nesse momento. E aí, o seu time comercial tem que estar preparado pra, na hora que o cliente vir, ele converter venda. Porque o cara fala assim, ah, tá bom, vai, eu vou comprar, então, pra concorrer a esses 30 mil. Então, eu vou comprar um pouquinho. Eu vou comprar um pouquinho. Eu vou comprar... Vou ver ali... Vou comprar de 3 mil reais, não sei o quê. E aí, o seu time comercial faz o quê, cara? Tem que estar preparado pra virar venda em cima desse cara, desse cliente. Então, a dica 2 é essa. Ó, primeira sacada, a gente falou sobre cashback. Segunda sacada, de repente, a gente falou de um sorteio pra gerar o quê, ó? Um ima pra puxar cliente pra você nesse momento. Vamos pra terceira sacada. Calma! Essas primeiras dicas aqui, ó, é só pra começar a aquecer, tá? É só pra começar a aquecer. Que as dicas top mesmo eu vou deixar pro final pra garantir que você vai assistir essa aula aqui, essa aula extra até o final. Então, vamos pra dica número 3. Dica número 3 é o seguinte. Em vez da gente dar aí desconto, 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 que a cor também tá um monte de gente fazendo e tal. Por que que em vez da gente dar esse monte de desconto? Cara, eu posso muito bem, neste momento, aumentar o valor das comissões dos meus representantes. Ou até mesmo eu posso, neste momento, atrair novos representantes pra minha base. Sim. Então, vamos supor que uma comissão de mercado, hoje, ela esteja variando aí entre um representante fixo, ele ganha entre 7% e 10%. Um assessor, ele ganha uma média aí de 5%. Pra quem não sabe o que é assessor, um chama de assessor, outro chama de representante, o pessoal que tem a loja atacado sabe bem o que é isso. Que é o pessoal que tem os clientes e leva os clientes até a loja, ou eles fazem as compras em nome dos clientes. Então, tem dois tipos de representante, quando a gente fala. Tem o representante que é o cara que pega a tua marca e ele leva até o lojista pra vender. E tem o tipo de assessor, que esse assessor, ele é muito normal aqui no mercado do Brás, no mercado de Goiânia, no mercado em Fortaleza, é muito normal ter os assessores, que é o cara que pega o cliente e leva o cliente até a sua loja. Esse é um tipo, ou é o cara que tem muitos também, que é o cara que tem uma própria carteira de cliente, que é o assessor, ou esse tipo de representante, e ele faz a compra em nome dos clientes. Então, quanto que esse cara ganha de comissão? Em média, de 7% a 10%. Varia muito, certo? Nesse momento, em vez de eu ficar queimando o desconto, eu posso muito bem criar uma ação com representantes pra mim falar assim, cara, nesse momento é o seguinte, eu vou pagar 5% a mais durante um período ou nessa coleção pra que você te dê uma motivação, um incentivo aí, tal, não sei o quê, pra você poder vender mais. Cara, assim, tecnicamente falando, é 50% a mais do que o cara tá acostumado a ganhar. Então, isso, cara, vai trazer, e o cara vai vir com fome de querer vender, de querer trazer cliente, não sei o quê. E não é só isso, calma, não é só isso, não. Se você virar, porque eu falo o seguinte, a venda, nesse momento, ela tá muito, a gente tá com medo de vender, né, principalmente, assim, vender com boleto, vender com cheque. Então, assim, a maioria tá dando preferência em querer vender à vista, no cartão. Você tem que entender o seguinte, cada caso é um caso. Então, se você já tem um cliente que já tá com você ali há muito tempo, que é um cliente que nunca te deu problema, é um cliente que, assim, já tá com você ali há 2, 3, 5, 10 anos, que esse cara nunca teve boleto no cartório, e não sei o quê. Então, eu falo o seguinte, não é o momento da gente ir lá e agir com a emoção, e falar, não, porque agora eu não vou dar mais prazo pra ninguém, porque a moeda de troca, nesse momento, gente, ela não vai ser tanto desconto, não sei o quê. Porque da mesma forma que nós, fabricantes, donos de marca, vamos estar com capital de giro baixo, o lojista também vai estar. Então, você, porra, o que adianta eu estar dando 70% de desconto, se o cara, às vezes, também tá sem grana pra comprar? Então, eu prefiro trabalhar, nesse momento, com inteligência, e eu trabalho ali uns prazos um pouco mais curto, tal, não sei o quê, e tô entendendo ali cliente por cliente e tudo mais. Por que eu tô te falando isso? Porque o representante vai trazer cliente, a gente vai, eu prefiro, em vez de dar 30% de desconto, eu dou 15%, dou 15% do representante, porque o representante vai trazer um monte de gente pra vender pra mim, um monte de gente pra vender, pra comprar de mim, nesse momento. E eu tô precisando, é disso, eu tô precisando de trazer mais clientes pra dentro da minha loja, pra dentro da minha carteira de clientes, da minha base de clientes. Então, a dica três, começa a enxergar o seguinte, porque uma motivação extra, nesse momento, vai fazer toda a diferença. E uma outra sacada que é muito, muito interessante, é o que eu já fiz muito tempo lá atrás, hoje eu não faço mais tanto, é o seguinte, comecei a pagar comissão à vista. Comissão à vista. Então, o cara trazia cliente, eu fui lá, com um cadastro bonito, lindo, top e tal, não sei o que, e tal, o cara fez uma venda, eu comecei a pagar comissão à vista. Isso fez com que, meu, os representantes começassem a trazer cliente, um atrás do outro, pra mim. Então, eu tenho uma época que eu fazia muito isso, é só mais uma dica aí, que talvez possa servir pra você nesse momento. Então, dica três é essa. Agora, vamos aí, vamos começar a melhorar essas dicas, vamos começar, porque ainda tem mais ainda, tem mais seis dicas aqui pra você. Então, vamos aqui pra dica número quatro. Dica número quatro é o seguinte, ah, peraí, vamos voltar na dica três, calma, 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 deixa eu melhorar o final, que é o seguinte, peça uma coisa, cara, o tanto, o tanto de representante que tá desempregado nesse momento. O tanto de vendedores de outras lojas que tá cheio de carteira de outros clientes que não são seus clientes que também estão desempregados nesse momento. Você já pensou em transformar esses vendedores em representantes aí da sua marca também nesse momento? Só uma dicasinha aí pra completar. Então, o número quatro é o seguinte, se você fizer uma pesquisa, tá, uma pesquisa de micro-influencers, micro-influencers, se vamos supor que você pegue ali, ó, uma média ali de trinta micro-influenciadores, o que que é um micro-influenciador? Porque normalmente todo mundo fala assim, cara, vamos pegar a blogueira, tem que pegar a menina que tem cem mil seguidores, a menina que tem duzentos mil, que tem um milhão de seguidores, isso custa, isso gera ônus, né, no sentido, às vezes a menina pegou ali vinte campanhas pra fazer e às vezes acaba não trazendo resultado pra sua marca, começa a entender o seguinte, vamos supor que você tem aqui, eu tô que nem no meu caso, eu tô aqui no braço, então eu tenho ali, tem uma menina ali de Sorocaba que ela tem ali cinquenta mil seguidores, só que a menina tem um puto engajamento lá em Sorocaba, tem a outra menina aqui em Limeira, a outra em Americana, tem a outra em Araraquara, a outra não sei aonde, a outra não sei aonde, que são os micro influenciadores, e esses micro influenciadores, por incrível que pareça, muitos deles têm muito mais engajamento por não fazerem tantas campanhas do que muitas vezes um influenciador que tem duzentos mil seguidores, então nesse momento, a gente fazia ali uma parceria com vários micro influenciadores, vários, com cinquenta micro influenciadores, por quê? O que é venda, gente? Venda é oferta, quanto mais eu mostro a minha cara nesse momento, quanto mais gente estiver postando coisas sobre mim, quanto mais gente estiver ofertando a minha marca, o meu produto nesse momento, mais resultado de vendas eu vou ter, claro que aí isso vai depender também de uma boa campanha, não é só colocar ali um monte de gente para divulgar o seu produto, você tem que ter uma boa campanha para atrair, lembra que o foco é sempre atrair clientes, então essa dica de você pegar micro influenciadores nesse momento que vai sair com um custo bem mais reduzido, muitos deles vão aceitar fazer permuta, que aí você pode dar em peça de roupa em vez de ter que dar dinheiro, certo? Aliás, a grande maioria vai fazer por permuta que são os micro influenciadores, se bem que eu sei de uns grandes influenciadores aí, gente aí que tem meio milhão, um milhão de seguidores que também está fazendo permuta por aí, então ó, o momento de fazer permuta agora ó, tá? Tá legal, então assim, eu não preciso ter que ficar desembolsando o dinheiro, eu posso estar ofertando ali, enfim, o importante é, você tem que aparecer nesse momento, quanto mais gente vê você, quanto mais gente vê a sua marca, quanto mais gente tiver ali ó, mais possibilidade de negócio você vai ter, então beleza? Tá entendido aqui ó, tá começando a melhorar as dicas hein, tá começando a melhorar as dicas, dica número 5, dica número 5, cara, voltando aqui sobre essa questão do desconto, certo? Pro lojista, se você gerasse ali ó, uma premiação, uma premiação para o vendedor da loja, isso também eu já fiz muito, isso aqui sempre e deu um baita resultado, como que eu fiz? Então, eu já usei assim essas campanhas em 3 anos consecutivos, a gente criava um ranking, certo? Do vendedor da loja de varejo que mais vendesse a nossa marca, então a gente tinha lá 10 classificações, então o cara ganhava desde uma viagem até um look, certo? Então eu tô falando que você vai fazer uma viagem, né, nesse momento, mas que tal, em vez de eu gerar ali 30% de desconto para o lojista, eu posso pegar ali 5% ou 3% e fazer ali ó, o cara da ponta que estiver vendendo o meu produto eu dar uma premiação ou uma comissão para esse cara nesse momento. Com certeza, se você tem uma loja de varejo ali, que nem no meu caso, a maioria das lojas que eu vendo são multimarcas, só que, por exemplo, o consumidor final que chega lá, tem quantas marcas lá? Tem 30 marcas dentro da loja do varejo? E aí, quem decide, quem faz o cara levar a peça, quem que é a gente? Quem que é? Quem? 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 É o vendedor! O vendedor é que vira e fala assim, cara, essa roupa ficou linda em você, essa roupa foi feita para você, essa roupa está perfeita em você, não, mas isso é o quê? Tem vendedor que ele sabe nos convencer de tal forma que, cara, a roupa que era feia fica bonita de tanto que o cara faz você acreditar naquilo ali. então o vendedor da ponta nesse momento para nós ele é um cara fundamental para fazer a nossa marca girar mais rápido nas lojas dos nossos clientes e consecutivamente o cara vai voltar e comprar mais o meu produto. Então essas sacadas que a gente sempre fez e que nós fazíamos, só para colocar mais um tempero aqui para você, mais umas ideias. Nós pegávamos, nós tínhamos ali um WhatsApp dos gerentes das lojas porque uma coisa é você fazer o que a gente chama de venda fria que é você só em contato ali com o cliente que é o dono da loja. Isso a gente faz muito bem e a gente nunca deixa isso como venda fria, a gente sempre faz isso como uma venda aquecida e a gente sempre procura o quê? O telefone do gerente da loja. Então a gente tem um grupo ali que é onde a gente consegue conversar com os gerentes onde, aliás, ó, deixa eu somar essa dica aqui, deixa eu somar essa dica aqui. antes da gente mandar as campanhas tal, não sei o que tem, para os donos das lojas, para os compradores das lojas, a gente sempre manda para os gerentes primeiro. Por quê? Cara, o gerente é o cara que sabe. O gerente é o cara que sabe o que vende e o que não vende dentro da loja. O dono, claro, o dono ele tem a visão de dono, mas o dono normalmente, o dono de uma loja de varejo, o cara ele cuida do financeiro, ele cuida do marketing, ele administra a loja, ele cuida da compra, ele cuida de várias coisas. Só que o gerente é o cara que está no balcão no dia a dia, ele que está lidando com os vendedores, ele que está vendo os resultados. Então assim, quando a gente entendeu isso daí, a gente começou sempre com foco, claro, no dono da loja, mas a gente também tem um foco especial ali no gerente, entendeu? Então a gente sempre manda primeiras coisas para os gerentes, então a gente faz as promoções, a gente fala para os gerentes nos lançamentos, né? Porra, isso aqui é exclusivo, só tem tantas peças, cara, isso aqui é a cara da tua loja e tal. Aí o gerente é o cara que vai na cabeça do dono da loja e fala assim, ou, estou precisando da marca que vai que vai, que vai na minha loja, Porque, meu, olha essa aqui, não sei o que. E aí o dono, quando chega às vezes lá na loja para comprar, o cara já chega lá e já fala, eu quero isso, isso e isso. Cara, às vezes a gente nem tinha mandado para ele, a gente mandou para o gerente e o gerente já, pelo engajamento que a gente queria com essa galera, o cara já toma praticamente a decisão de compra. Então, pensa não só em atingir o dono, mas também em atingir ali, o cara da ponta, o cara da ponta, o gerente, o vendedor. Então, de repente, criar ali uma ação nesse momento onde você possa atingir esse cara e ter um resultado. Vai lá em cima. E agora, vamos ali para número, cara, já estamos no número 6. É que as últimas agora são pesadonas, entendeu? São muito pesadas. Então, assim, a dica número 6. Vamos lá. Cara, a gente está no momento que o maior engajamento está sendo em você criar ações com a sua marca. Então, você criar ações principalmente para você criar o engajamento, para você trazer mais pessoas ali para serem fãs ali da sua marca, do seu produto. E não importa, cara, eu falo assim, porra, às vezes tem cara que eu vou falar do cara fazer uma campanha, do cara fazer uma ação, aí o cara vira e fala, pô, eu não sou marca, então o que você é? Fabricante de roupa? Não, cara, não importa se você fabrica 5 mil peças por mês ou se você faz 1 milhão de peças por mês, você só vai ser uma marca se você tiver visão de ser uma marca, entendeu? Eu tenho que, eu olho para a minha marca, quando a minha marca começou, cara, tipo assim, pô, cara, a gente era 3 mil pecinhas por mês e não sei o que, mas com aquele amor, com aquela paixão, a gente sempre tratou a nossa marca como se fosse uma grife, sabe? Como se fosse uma marca, porque, porra, eu sou o primeiro cara a falar da minha marca com a boca cheia, sabe? Não sei o que, então a gente tem que ter essa visão, cara, então criar campanhas e ações para a sua marca ter fãs, criar campanhas e ações para gerar engajamento de cliente e tudo mais, isso faz toda a diferença, ainda mais nesse momento. Então, vamos falar o seguinte, por exemplo, aqui, vou citar aqui algumas coisas aqui, que eu estava falando assim em termos de campanha. a primeira coisa, tem um negócio de máscara agora, todo mundo vendendo máscara, todo mundo não sei o que de máscara, cara, uma das coisas que eu já fiz, já estou fazendo lá, já estou lá fazendo, então assim, a cada peça de roupa vendida, a gente está dando a máscara para quem? Nós estamos dando a máscara para o nosso cliente, certo? E o nosso cliente é que está fazendo a ação de, ou ele pode vender ou ele pode doar a máscara também. Você entendeu o que eu estou fazendo? Então assim, a cada X de compra, eu dou uma cota de máscara para o meu lojista. O meu lojista, ele está gerando uma ação na ponta, no vendedor final, só que a máscara vai para a nossa etiquetinha, vai para a nossa marca, entendeu? Então essa ação que esse cara está fazendo lá na ponta, está gerando o que? Mais engajamento para quem? Para a minha marca. E eu estou, de certa forma, eu estou beneficiando o meu lojista também, nesse momento, certo? E uma coisa que vai movimentando a outra. Então você pode criar ações aí na sua marca. Por exemplo, de você fazer esse esquema das máscaras, de, nesse momento que eu falo assim, cara, se eu fizer lá 10 mil máscaras, vai resolver o problema da minha empresa? Não vai. Estou falando de faturamento, entendeu? Então eu fiz, nós fizemos uma quantidade imensa de máscaras, só que não foi com foco em vender, foi com foco em gerar ações aonde a gente possa, com essas ações, trazer engajamento, trazer mais clientes, a aumentar o nosso faturamento, certo? Porque máscara por máscara, todo mundo está fazendo máscara agora, né? Putz, tem nego aí fazendo 200 mil, um milhão, tem um cara que me procurou ali, o cara fazendo 20 milhões de máscara, e por aí vai. Então eu achei uma forma inteligente de transformar a máscara numa ação, numa ação, de certa forma, barata, aonde eu possa beneficiar o meu cliente, aonde eu possa gerar, ali, trazer mais fãs para a minha marca, e por aí vai. Então a máscara seria uma ação legal. Outra ação que a gente pode fazer nesse momento é, exemplos, tá? A cada X valor de peça vendida, a gente vai doar a cesta básica. O momento agora é de você criar esse engajamento, não é tirar proveito da sua ação, não de forma alguma, mas é você ver que realmente existe uma comoção, existe ali pessoas que já estão fazendo essas ações, e você está vendo muitas pessoas tendo resultados positivos. muitas marcas agora, gente, que são marcas pequenas, elas vão, às vezes, se levantar por estarem gerando ações sociais, por estarem gerando ações de engajamento. Então, em vez de ficar pensando assim, cara, olha só, ó, entenda que minha conta, vamos supor que eu pego um produto ali, o meu ticket, meu ticket, ele é de uma, 40 reais, mais ou menos, entre camiseta, camisa, calça, meu ticket é 40 reais, preço de atacado, certo? Se eu der 30% de desconto, eu vou estar dando 12 reais. Se eu der 10% de desconto, 4 reais. Então, assim, aí, o que eu entendi? Falei, cara, eu posso dar ali, quanto que custa uma máscara para mim? Para mim, de custo? Custa 1, 1,50? Então, assim, para cada peça de roupa vendida, uma máscara para o cliente, por aí vai, um exemplo, ou uma conversão disso em cesta básica, certo? E aí, com isso, eu estou gerando ações sociais, estou aumentando engajamento, e por aí vai. Mas, ó, pegou essa sacada também de criar ações e não promoção. Lembra que o tempo inteiro eu estou batendo nessa tecla. Cuidado com desconto. Vamos usar o que a gente daria de desconto de uma forma inteligente. Então, é isso. E agora, vamos ali para a dica de número 8. dica de número 8 é o seguinte, cara, revendedores. nunca teve um momento, assim, de tantas pessoas, infelizmente, perderem os seus empregos, e muitas outras pessoas que não perderam os seus empregos também estarem com medo de perder os seus empregos. Então, é o momento, de repente, de você montar ali um exército de revendedores do seu produto. É o momento, sim, de você saber usar estratégias para atrair revendedores, pessoas que vão pegar o seu produto para revender, que eu não chamaria nem nesse caso de sacoleira. Você tem que criar a sua comunidade. Você tem que criar a comunidade, pega a sua marca, qual é o nome da sua marca, cria o movimento em cima ali do nome da sua marca, certo? E aí, o que a gente vai fazer com esse movimento? Por exemplo, a estratégia para você fazer com que as revendedoras revendam os seus produtos daqui para frente vai ser o seguinte, vender, perdão, peraí, vender, ah, perdão, eu tinha anotado na outra folha, desse jeito eu não ia achar nunca mesmo. Então, quando a gente está falando sobre revendedor, a estratégia é, em vez de você pegar, colocar uma campanha para atrair revendedores, o que eu faria nesse momento? Ah, agora vem a sacada. A dica do milhão, eu estou fazendo algumas questões lá na minha empresa que a gente está montando as coisas chamadas bags. Você já ouviu falar das bags? O que são as bags? São malas, certo? Onde essas malas, o revendedor, ele vai sair ali, que a gente está criando ali a nossa comunidade, certo? que são os Westers, os Blacks Westers, certo? Então, essa galera vai ter uma bag, e ele vai sair para vender essa bag, e aí, consecutivamente, ele vai ali para os parentes, amigos e tudo mais, tal, tal. Legal? Legal. Só que tem alguma coisa errada nisso daí. se eu sou atacado, eu dependo do lojista, como que eu estou fazendo as bags e atravessando o meu lojista? Eu estou vendo muita marca fazendo isso. Não estou aqui julgando se isso é certo ou se é errado. O que eu quero compartilhar aqui com você é uma visão gigantesca. Gigantesca. Como assim uma visão gigantesca? Essa questão da bag já tem muitas marcas fazendo e tendo excelentes resultados pela questão que eu comentei no começo aqui da dica de número 8, que é a quantidade de pessoas que estão desempregadas nesse momento, que ainda tem ali, recebeu um acerto da empresa, recebeu não sei o que, então ele está pegando roupa para revender, certo? E aí você tem as pessoas que estão pegando, você acertou pessoas mesmo que estão trabalhando, mas que estão buscando pontos de rendas diferentes. Aí o que eu comecei a entender? A gente comprou umas malas, até te falo aqui a real, a gente comprou aqui no Brás, malas das importadoras, uma média ali de 60 reais uma mala e a gente está o que? Dando para o lojista. O lojista é ele que vai vender as bags. Então qual que foi a minha sacada? Imagina você o seguinte, uma bag ela cabe em torno de 30 a 50 peças, dependendo, 50 fica uma bag muito rrrr, então 30 é um número legal, uma bagzinha bem tal, não sei o que tem. Quem é o cara que mais conhece o perfil do cliente? Cara, é o lojista. O lojista ele vai saber selecionar as pessoas certas para trabalhar com as bags dele, porque nesse momento eu tenho que ajudar o meu lojista a vender, eu tenho que ajudar o meu lojista a vender, eu tenho que ajudar o meu lojista a gerar resultado, porque essa fase vai passar, daqui um ano talvez tudo vai voltar e talvez volte ainda melhor, então eu não posso queimar as pontes que eu construí com os lojistas durante todo esse tempo, então eu estou pensando assim, todas as minhas ações de e-commerce, todas as minhas ações focadas em varejo, eu sempre procuro beneficiar o cara que já está comigo há muito tempo, que são os lojistas que são meus parceiros, então quando eu comecei a ver esse negócio da bag, eu fiquei empolgadão, só que aí eu pensei nisso, falei, cara, mas se eu começar a fazer a bag direto da fábrica, eu vou queimar o meu lojista, então eu entendi o seguinte, ah, pulo do gato agora, como assim pulo do gato? Quantos lojistas eu tenho? Cara, minha carteira de cliente tem 1.500, 1.700 lojistas, eu falei, cara, eu não quero bag para todos eles, eu vou selecionar ali, de todos os meus lojistas, eu vou selecionar ali uma média ali de, que a gente fez uma projeção, 250 lojistas, se a gente colocar 10 bags, 10 bags, em 250 lojistas, certo? Vai dar quanto? 2.500 bags, se eles venderem 30 peças por bag no mês, 30 pecinhas que vai estar dentro de cada bag, que aí o próprio lojista vai ter um monte de revendedor, então o giro desse lojista também vai ser muito bom, então esse lojista vai vender, esse lojista vai comprar de mim, ele vai reabastecer, ele vai vender, ele vai comprar e por aí vai, 250 lojistas, 10 bags cada um, dá 2.500 bags, vezes 30 pecinhas de roupa por bag, quanto que dá isso no final das contas? Você já parou para fazer essa dimensão aí? Talvez dá mais do que você consiga produzir, talvez dá mais do que você tenha fabricado em uma coleção inteira, então a sacada muito tem a ver com isso, então uma das coisas que a gente também ficou pensando, foi nisso, falou assim, cara, em vez da gente queimar ali, descontão, 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 é óbvio, por que que eu estou falando aqui, um exemplo de 250 lojistas, você pode fazer com 30 lojistas da sua carteira de clientes, e fazer com que esse seu lojista, que ele possa ter mais ferramentas para ele vender também, e nesse momento ele está precisando disso, assim como nós fabricantes estamos precisando de apoio, de ajuda, a gente está buscando conhecimento, informação, se coloca na cadeira, na posição do lojista, e como que a gente pode fomentar e ajudar esse cara a vender mais nesse momento, é óbvio que a gente também está desesperado para vender, todo mundo está precisando de faturamento, só que quanto mais eu faço esse cara vender, mais ele compra de mim, consecutivamente, mais eu vendo, mais eu cresço, mais ele cresce, é um jogo de ganha-ganha, é hora de dividir para somar, eu tenho que dividir para somar, e o que é dividir? Eu tenho que dividir conhecimento, eu tenho que dividir estratégia, e eu tenho que dividir lucro também, então essa questão da bag sendo feita a parceria direto com os meus lojistas, porque a gente pesquisou, nós fizemos uma pesquisa ali com mais ou menos 50 lojistas perguntando o que que eles achavam da ideia das bags, da gente dar as bags para eles, personalizada, que eu te falei que o custo da bag é barato, é muito barato, existe bags personalizadas e blá blá blá, que você puxa cabide, aí você vai pagar quinhentão numa bag dessa, o problema é seu, se você tem a grana para investir agora, parabéns, vá lá e faz, eu optei em pegar um produto com custo baixo, custo benefício, vou colocar um adesivão da minha marca lá, o efeito vai ser o mesmo, então essa questão da bag, a gente fez a pesquisa com os lojistas, cara, de 50, 40, pirou na ideia, pirou na ideia, porra cara, se tiver, não sei o que, porque aí, os próprios lojistas já falou o que, porra cara, tem uma mulher aqui no bairro que ela conhece todo mundo, ela está desempregada, ela era cliente aqui da loja, ela é cliente aqui da loja, entendeu, porra, se ela pegar para vender, de repente eu faço um esquema, o outro lojista já falou assim, cara, eu já vi que tem gente fazendo isso aqui na cidade, inclusive eu já estava querendo fazer isso mesmo, tal, e não sei o que, a gente começou a ver a empolgação dos caras, falei, opa, isso aqui é um negócio muito bom, e aí a gente está estudando várias ferramentas, estratégias de como fazer isso tudo acontecer, a gente pensou na estratégia já da maquininha de cartão que vai junto com a bag, que é uma maquininha de cartão que conforme for feita a venda, já tira o percentual do cara da loja e o nosso, então a gente já pensou em várias ferramentas, a gente já foi atrás de plataforma de RP, que é a plataforma, um sistema, um software, que eu posso integrar com o software do logista e conforme as vendas forem sendo feitas, a gente tem um controle de reposição e de acerto disso tudo, então assim, eu só estou te dando aqui ideias, sugestões, tudo o que eu estou trazendo aqui, de todas essas dicas, é só para dar uma chacoalhada nas suas ideias, porque você lembra que no começo aqui do nosso bate-papo aqui descontraído, o que a gente estava fazendo? a gente estava pegando ali, eu falei, vamos fazer a balança avaliativa, pega 10 coisas que você está fazendo, anota, quais são os seus resultados e como você pode melhorar, agora vamos pegar 10 coisas que você não está fazendo, dentre as 10 coisas que você não está fazendo, eu estou trazendo aqui, insights para você, então tem coisa aqui que vão servir para você, tem coisas que não vão servir, mas faça do seu jeito, o importante é você criar coisas que você ainda não faz, não é pensando só no agora, é a gente pensando lá na frente, não é falar assim, eu vou fazer alguma coisa diferente só para esperar isso tudo passar, não, eu tenho que criar coisas diferentes para enxergar um mercado diferente, para enxergar novas possibilidades e com isso, se tudo que você vinha fazendo você já tinha resultado, imagina somando coisas novas com o que você já vinha fazendo, você vai somar duas vezes mais resultados, então gostou da ideia da BEG? Calma, tem ideia melhor ainda, claro que tem, vamos lá, está chegando no final, sei que você vai ficar triste, chateado, se crer que eu desse mais 50 dicas para você, e quem disse que eu não vou dar mais 50, isso numa outra aula, numa outra palestra, mas vamos lá para a dica de número 9, dica de número 9 é o seguinte, pensa assim, se você, se você que está me vendo, me ouvindo agora, tivesse que fazer assim, a lista de casamento sua hoje, ou a lista de casamento, ou a lista de debutante da sua filha, da sua filha, ou uma lista de casamento, uma lista do seu aniversário que você chamaria, você vai falar uma puta de uma festona, mesmo, incrível, você vai pegar essa lista, você vai anotar lá, todo mundo lá, quantos nomes você acha que vai dar, uns 200 nomes, 300 nomes, está ali na lista, anota todo mundo, e ali você vai colocar ali quem seriam os convidados mais importantes, tal, não sei o que, quem é os convidados que são brother, aqueles que você não vê há muito tempo, aqueles que não sei o que, tal, 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 aí agora, vamos fazer o seguinte, pega ali o seu time comercial, faz a mesma coisa com eles, faz a mesma coisa com o seu time comercial, tá, com todos os seus vendedores, gerente da loja, com todos os seus representantes, façam suas listas de casamento, vamos supor que você você tem ali, todo mundo envolvido ali na conversa, você tem ali 10 pessoas, dessas 10 pessoas, cada pessoa ali tem 200 nomes em cada lista, nós estamos falando de 2 mil pessoas, 2 mil pessoas, que vão estar somando o nome de todas as listas de 10 pessoas, você vai fazer a sua lista das pessoas que você convidaria ou para o seu casamento, ou para a sua mega festa de aniversário, ou para o baile de debutante da sua filha, tal, são pessoas que você conhece, são pessoas que gostam de você, senão você não estaria convidando elas para ir a uma festa, para uma ocasião importante da sua vida, como que essas pessoas poderiam te ajudar nesse momento? Como que essas pessoas poderiam ser multiplicadoras do seu negócio? Como que essas pessoas poderiam ser multiplicadoras da sua marca agora? Vamos pensar o seguinte, dessa lista toda que você fez, todo mundo tem rede social, praticamente, pelo menos ali 95% vai ter rede social. Todas essas pessoas também têm mais contatos com mais as listas delas. Que tal criar uma campanha, criar uma ação e pedir para essas pessoas das suas listas colaborarem com você? Fulano, cara, preciso da sua ajuda nesse momento, porque se fosse para uma festa, todo mundo ia vir e eu não ia. Então agora é o momento da gente ter mais humildade, da gente pedir para as pessoas ali, porque todo mundo sabe que você tem uma marca de roupa, todo mundo sabe que você, cara, lancei uma campanha top agora, não sei o que, tal, tal, cara, me ajuda a divulgar nas suas redes sociais, não sei o que, tal, tal, manda um kit mídia para ele, manda um kit mídia para ele postar. Você imagina duas mil pessoas ali, lembra? A sua lista, a lista do seu gerente da loja, do seu time comercial, agora você imagina você pegar todos os colaboradores da sua fábrica e todo mundo usar, todos os contatos, todas as redes, todos os networks, cara, você vai atingir um raio de quantas mil milhares de pessoas engajadas, engajadas, pessoas que seriam seguidores ali, pessoas perfis reais, que vão estar conhecendo a sua marca, que vão estar gerando possíveis negócios com você, porque lembra de uma coisa, quanto mais as pessoas verem você, o que que é venda, gente? Venda é oferta. Tem muita gente que chega para mim e fala assim, Eduardo, eu não estou conseguindo vender, para quantos clientes você ofereceu? Ah, eu ofereci para minha carteira de cliente, então ofereça para outros clientes. E outra coisa, não é só oferecer, é para quantas pessoas você ofereceu e como você ofereceu, são as duas coisas importantes. Então, assim, a ausência de venda está relacionada ao seguinte, cara, para quantas pessoas eu ofereci isso? Eu sei que no momento, todo mundo está assim, cara, o pessoal está segurando dinheiro, está não sei o que, tal, tal, só que tem gente comprando, tem gente comprando. Quantas peças você fabrica? Você não fabrica 200 milhões de peças. Quantas peças você precisa vender na sua coleção? Quantas peças você tem na sua coleção? 100 mil peças, 50 mil peças? Então, para quantas pessoas você precisa vender? O que a gente tem que achar é a ferramenta e a estratégia certa para alcançar as pessoas, que é o offer time. Então, essa dica que eu te dei da lista de casamento, ela serve em várias circunstâncias. Você pode criar uma campanha, certo, para, do caso, por mais que eu seja atacado, gente, por mais que eu seja atacado, eu estou ensinando isso para os meus lojistas. Eu estou ensinando isso para os meus lojistas. Quantos vendedores você tem na sua loja? Pô, tem lojista meu que ele tem 15 vendedores na loja e os 15 vendedores estão onde? Em casa. parado. Eu fiz isso com um lojista meu. Falei, cara, pega os seus 15 vendedores, pede para eles fazerem uma lista de casamento. Não explica o que é. Fala para ele o seguinte, se você fosse casar hoje, faça uma lista de casamento com todas as pessoas que você ia convidar, amigos, parentes, conhecidos, colegas e tal. Faz a lista. Beleza, cada um trouxe a sua lista. Então, tinha cara ali que tinha 200 nomes, tinha cara que tinha 500 nomes na lista. Aí, o que a gente fez? Você tem o WhatsApp de toda essa galera aqui? De todo mundo que está aqui nessa lista? Temos. Então, agora é o seguinte, vamos montar um kit, vamos montar um kit e vocês vão oferecer esse kit para todo mundo que está na sua lista. As pessoas que estão na sua lista te conhecem, não conhecem? Conhecem. Elas sabem que você trabalha com uma loja de roupa, não sabe? Sabe. Então, o que você vai fazer? Você vai pedir para essas pessoas nesse momento te ajudarem a vender. E peço o seguinte, caso ele não possa comprar, para que ele possa indicar alguém para você nesse momento. A taxa de conversão de vendas nessa loja, ele vendeu mais agora no Dia das Mães do que ele tinha vendido no Natal. Então, o que eu estou te falando aqui dessa ferramenta poderosíssima de fazer a lista pode ser usado não só você, quanto você fabricante ali. De repente, a ferramenta que você vai ensinar o teologista a fazer. E aí vem o detalhe, esse cara, ele não vendeu só o meu produto. Ele não vendeu só o meu produto, ele vendeu tudo que ele tinha na loja dele, de todas as outras marcas. Aí vem a questão. Esse cara tinha prorrogação comigo. O que ele fez? Essa semana já passou lá e pagou tudo o que ele me devia. Esse cara vai fazer reposição de outras coisas. E aí, quem que é o primeiro cara a estar na lista dele? Sou eu. Lembra que eu falei aqui da regra? É hora de dividir pra somar. Então, eu não fui egoísta de pensar só no meu lado. Eu falei, não, eu preciso ajudar os meus lojistas a vender nesse momento. Eu falei da ideia das bags e tantas outras ideias que a gente está compartilhando aqui. Mas essa da lista de casamento ela é fantástica porque ela serve não só pra de repente você criar uma campanha pelo Instagram, pelo Facebook, e redes sociais onde você envolveria ali, se você pega ali todos os seus colaboradores da sua fábrica, todo o seu time comercial, todos os seus parentes, todos os seus conhecidos e todos os conhecidos de todos os seus conhecidos, de todos, de todos, você imagina o movimento que você cria. Você imagina o tanto de pessoas. Então, é ter a campanha certa, que foi o que eu acabei de falar aqui, é ofertar para mais pessoas, mas ter a oferta matadora. Então, muitas vezes, a ausência de venda está justamente relacionada a pouca oferta oferecer para poucas pessoas e não ter a oferta matadora, que é a oferta do convencer a pessoa. Por que eu deveria comprar nesse momento? Por que eu deveria comprar uma roupa sua nesse momento? Por que eu deveria comprar um blazer se eu estou trabalhando com o miófice? Por que eu deveria comprar um vestido, no caso da mulher, se eu não estou tendo a festa para ir agora? Então, a gente tem que ter a oferta matadora. E, muitas vezes, essa oferta matadora está relacionada ao como você vai ofertar esse produto, que é o oferecer. Por que uma mulher comprar um vestido nesse momento para estar em casa? Você pode vincular isso a uma campanha, a uma campanha de, digamos assim, Dia dos Namorados. Está chegando aí a próxima data comemorativa, Dia dos Namorados. Então, assim, que tal você ficar linda e sensual para o seu boy, para o seu marido no Dia dos Namorados? Olha esse vestido, olha isso aqui e não sei o quê. Então, é onde eu falo da oferta matadora está relacionada a isso. Então, essa foi a dica de número nove. E agora, para encerrar com chave de ouro, sempre tem que ter, né? Para encerrar com chave de ouro aqui, esse momento que nós estamos passando, a gente tem que ser o quê? mais criativo e colaborativo. E falando em colaborativo, a dica para fechar aqui das nossas dez dicas, que tal fazer collab nesse momento? Como assim collab, Eduardo? Particularmente, eu estou fazendo collab com outras marcas. Então, o quê que eu fiz? Cara, eu peguei uma marca de um cara que fabrica sapato e esse cara tem uma carteira de clientes podástica e eu fiz uma parceria com ele. Então, o quê que nós fizemos? Somamos carteiras de clientes nesse momento. Esse cara da carteira virou, perdão, da carteira do sapato, virou e falou assim, cara, tem um outro parceiro meu que ele faz carteiras, cintos e acessórios. Nós chamamos esse cara também que tinha uma outra carteira de clientes totalmente diferente da nossa. E o quê que nós começamos a fazer? Começamos a criar os kits juntos. Então, é a roupa já com o sapato e com o cinto e com o acessório. E nós começamos a criar as campanhas de divulgação. Então, o quê que nós fizemos? Cara, nós somamos clientes, clientes em comum e não, perdão, clientes que não eram em comum, certo? Porque eu tenho uma carteira de cliente X, ele tem uma carteira de cliente Y, o outro tem uma carteira de cliente tal. Essa troca de clientes está trazendo muito retorno para nós. E não só isso, a gente dividiu o quê? Custos. Então, por exemplo, a gente já está preparando uma campanha agora para o Dia dos Namorados, certo? Então, todo esse custo de produção, de não sei o quê, foi compartilhado. Porque as fotos, as coisas, tal, não sei o quê, vai ser tudo dividido. E aí, a gente vai fazer o quê? Todo impulsionamento, tudo isso, tudo aquilo, vai ser dividido. Então, começa a enxergar quem são aí as fábricas, outras marcas que você poderia estar fazendo uma collab nesse momento para formar os kits dos Dia dos Namorados, para vocês trocarem aí custo de produção, para vocês fazerem aí nesse momento uma troca de clientes, certo? Porque você tem a roupa, de repente, você tem ali, a mulher que tem a loja do sapato, do acessório, e não sei o quê, então é o momento de collab, gente. Porque não está difícil só para nós, está difícil para todos. Então, é o momento, sim, se estivesse bem para todo mundo, está todo mundo rachando de vender, está todo mundo fazendo, acontecendo e não sei o quê, tal, tal, tal. Talvez você fosse encontrar pessoas ali que não, não me interessa, tal. Ou você, talvez, não interessaria em fazer, você está vendendo, está faturando, tal. Mas será que nesse momento a gente não pode enxergar aí, ó, novas ideias, novos mercados. E o tanto que isso vai ser visto com bons olhos pelo consumidor final também. Então, a dica da collab, gente, ela é muito importante, certo? Para você entender, enxergar até novos mercados, enxergar novas possibilidades. E a collab não serve só ali para você fazer com marca, de marca X, marca Y, não. Cara, eu sei de pessoas que estão fazendo collabs com youtubers, eu sei de pessoas que estão fazendo collabs agora, nesse momento agora, de quarentena. eu sei pessoas que estão fazendo collabs em lives. Olha essa sacada aqui que eu vi uma marca fazendo e eu falei, cara, tirei o chapéu para os caras. Eles estão fazendo uma live, tudo bem, não é, não é a live do Jorge Matheus, nem do Gustavo Lima, mas um cara que tinha ali 50, 70 mil pessoas na live dele. E sabe o que eles estavam fazendo? Eles estavam arrecadando doação de roupa. Doação de roupa. E como assim doação de roupa? Em valor. Então, assim, o cara estava arrecadando doação e todo aquele valor ali ia ser convertido em compra de roupa e essas roupas iam ser doadas para a instituição tal. Porque roupa, os caras estavam falando, roupa também é saúde. Porque a roupa mantém a pessoa aquecida e a pessoa aquecida não vai ficar doente. E a pessoa não ficando doente, ela não está debilitada, ela também não está enchendo o hospital com mais casos de outras doenças. mesmo que seja uma gripe, uma pneumonia, outras coisas. Então, eles tiveram uma sacada genial. Então, é o momento de você enxergar novas possibilidades. Enxergar um mundo novo. Enxergar e fazer coisas que você não fazia antes. Porque antes nós não fazíamos por falta do quê? Tempo. É muito engraçado que eu, para encerrar aqui o nosso bate-papo, te pergunto uma coisa. Como é que estavam as suas vendas antes do coronavírus? Como é que estava o seu capital de giro antes do coronavírus? Como é que estava a sua produção antes do coronavírus? Como é que estava a sua equipe, o engajamento com a sua equipe e tudo mais antes do coronavírus? Se a resposta for estava mais ou menos, estava ruim, estava isso, talvez uma coisa estivesse boa, outra nem tanto. Entendo uma coisa, o problema já estava lá. Quando pessoas chegam para mim e falam, cara, eu estou com muito problema na venda, cara, pelo amor de Deus, eu pergunto para eles o seguinte, como é que estava antes do coronavírus? Estava bom ou estava mais ou menos? Porra, já estava mais ou menos. Então, já existia o problema lá atrás. Já existia o problema lá atrás. Como é que estava? Porra, eu estou desesperado, eu estou precisando de capital de giro, eu não tenho. Como é que estava o seu capital de giro antes do coronavírus? Você estava com o dinheiro sobrando ou estava sempre ali no limite apertado? Cara, eu estava no limite apertado, então você já estava com o problema antes. O problema não surgiu agora. Então, vamos enxergar o lado bom disso tudo. O que é o lado bom? Cara, vamos ter que se reinventar, porque a gente já estava com o problema. a gente só está agora tendo o tempo necessário para ver o problema e dar atenção para ele. Só entenda uma coisa, se você não fizer nada de diferente, e vamos supor que daqui dois meses as coisas voltem ao normal, volta a ser como era antes. O como era antes tinha problema e a gente não tinha tempo para resolver. Então, agora é o momento de encontrar tempo e não só isso. Se você fizer as mesmas coisas que você fazia antes, você vai ter os mesmos resultados que você tinha antes. Aí, fala assim, eu era feliz com o que eu tinha e não sabia. Não, você podia ser muito melhor. Então, entenda que hoje você está tendo a oportunidade de fazer tudo diferente e de ter resultados diferentes, de ter uma empresa diferente, de ter uma vida diferente, e é isso que eu desejo para você. Espero que vocês tenham gostado desse nosso bate-papo. Se você ainda não me segue no Instagram, vai lá, Eduardo Christian Original. E foi um imenso prazer, audaces, sabe que assim, além de cliente, amigo, parceiro, amo vocês e sempre que precisarem de mim, estarei aqui disposto. Super beijo para vocês, vejo vocês numa próxima, Tchau! Olá, Eduardo! E aí? Tudo bem? Oi! Tudo bem? O volume está meio baixo, se puder falar um pouquinho mais perto. Vamos lá, se eu consigo mexer no áudio. Está melhor agora? agora fechou. Agora está perfeito. Está perfeito. Está perfeito agora. Tudo sempre bem. Tudo bem com você, Eduardo? Eduardo, a galera adorou a sua palestra, deu para anotar aqui, eu acho que você viu aqui nos comentários, que o pessoal realmente ficou muito empolgado com o conteúdo. e eu queria... Tem algumas perguntas que foram feitas que eu já quero te passar, porque eu acho que são perguntas bem interessantes. Deixa eu só abrir aqui as perguntas que eu separei. Deixa eu pegar aqui. Ah, sobre quando você estava falando dos sorteios na tua palestra, a Priscila perguntou se esses tipos de sorteio não prevêem criar regulamentos ou até termo contratual entre o cliente e o revendedor. Ela perguntou se você podia falar um pouquinho sobre isso. Sim. A primeira dica que eu dou é a seguinte, quando você vai fazer essa questão do sorteio, porque lembra que eu falei de uma forma bem genérica falando sobre sorteios, mas você tem que analisar, se for envolvendo valores, aí você tem que ver realmente com o seu departamento jurídico, pesquisa na internet, isso é super tranquilo, não é um bicho de sete cabeças. Se é uma campanha que envolve valor financeiro, é uma coisa. Depende do tipo de premiação que você vai colocar, certo? E depende o destinamento disso. Mas é uma coisa que eu te falo, é super tranquilo de fazer, não é um bicho de sete cabeças, tanto que essa questão de sorteio ela está crescendo demais, principalmente nesse momento agora. O pessoal tem realizado muito sorteio, até mesmo para a captação de leads, até mesmo para a captação de novos clientes e assim por diante. Então, é só você analisar qual é o tipo de... Vamos falar assim, o que você vai colocar em sorteio. se é produto, se é valor, se é serviço. Para cada um desses três existe uma regulamentação, mas na internet você encontra tudo isso disponível e é só você ir lá e se adequar à forma de fazer, mas é bem tranquilo. Fechou, legal. E... Aqui a gente tem duas perguntas que são bem parecidas, assim. Uma pessoa, ela falou que começou a abrir agora as vendas online e perguntando se você tem alguma dica para quem começou agora com a questão das vendas online. e uma outra pergunta que é parecida, que ela começou agora a produzir lingerie no varejo. Que dica você daria para essa pessoa? Bom, primeira coisa, pessoa que começou online. Quando a gente fala em começar online, existem vários parâmetros do que é começar online, né? Porque, por exemplo, tem gente que começou a vender bem agora pelo WhatsApp e fala... E realmente, o WhatsApp é uma venda online. Tem gente que vender pelo Instagram é uma venda online. Vender pelo site e-commerce é outra venda online. E entenda o princípio de qualquer uma dessas três vendas. Você está vendendo para um CPF e não para um CNPJ. Então, é CPF vendendo para CPF. É sempre ter uma pessoa ali para responder. É sempre você ter ali, estar presente. Eu sempre indico às pessoas, cara, não automatiza, porque o tipo de produto que nós vendemos é um produto que envolve ali a emoção e o sentimento. Certo? Então, a pessoa mandou a mensagem ali que ela quer comprar o seu produto, a sua roupa, você tem que ter pessoas ali para responder o quanto antes. Aquilo que eu falei sobre quem não é visto não é lembrado, tá? Que é aquele tal negócio. Ah, eu comecei a fazer bem no online, mas não tenho resultado. Então, é você ter a oferta certa com as estratégias de marketing digital, né? É a copy certa. Que copy é? Qual é a história que você está contando sobre aquilo que você está oferecendo? Para quantas pessoas você está oferecendo? Então, a primeira dica, falando sobre o universo online, é esse. Então, assim, é entender que o online, ele se divide em várias etapas diferentes, né? Então, pode ser marketplace, pode ser e-commerce, pode ser redes sociais, Instagram, Facebook, WhatsApp, tudo isso é venda online, né? Então, você tem que saber qual é o que você está conseguindo ter conversão, como você está convertendo isso, saber que o importante princípio de tudo é você sempre ter, do outro lado, sempre, não existe um outro online, do outro lado, existe uma pessoa. Então, é sempre tratar o outro como realmente você gostaria de ser tratado, você fazer a propaganda certa, o anúncio certo, que aí eu acredito que todo mundo que está seguindo essa receita agora está tendo um resultado relativamente positivo. E só lembrando que quando a gente fala de online, o online não veio para substituir o físico, ele veio para somar com o físico, não para substituir, porque ele sempre esteve aí. E falando sobre a questão da pessoa que começou agora com a questão do trabalhando no lingerie com o varejo, o que eu vejo é o seguinte, qual é o mercado que você está atuando? Porque o mercado do lingerie, ele funciona muito bem com as sacoleiras, sempre funcionou muito bem com as sacoleiras, esse mercado, especificamente, quando você olha o pessoal de Friburgo, o pessoal de Juruáia, o pessoal de Ilhota, eles sempre trabalharam muito forte com essa galera. Então, agora você cai para uma venda de varejo, tá? Então, o que eu falo é o seguinte, analisa qual é a conversão que você está tendo para fazer uma força de venda para atender o varejo, se de repente uma campanha mais direcionada para a revendedora nesse momento não ia te dar muito mais resultado em faturamento. Então, o que eu quero dizer, pô, eu vou vender duas mil peças para o varejo nesse momento, quanto que eu vou investir de ação de marketing, quanto que eu vou investir disso, tal, tal, tal. E aí eu faço a mesma conta seguinte, se eu tivesse que atingir 500 sacoleiras com a mesma verba, eu só mudaria a comunicação, eu só mudaria a estratégia e 500 sacoleiras ia me dar um resultado muito maior do que duas mil vendas de varejo direto. Você entende? Então, eu buscaria sempre ter essa análise. Eu não estou dizendo não faça. Claro que você tem que fazer, porque nesse momento venda é venda. Só que onde você investir tempo e dinheiro é onde está o seu retorno. Então, eu sempre faço essa análise. O mercado de lingerie, ele funciona muito bem com a venda das revendedoras, certo? No momento onde você tem as lojas físicas fechadas, elas podem te fazer a diferença. a gente tem aí, ó, dia dos namorados, pessoal, não sei qual é a linha de lingerie que ela trabalha, se é uma linha sensual ou não, mas eu analisaria esse momento focando uma campanha para o dia dos namorados, aí eu conseguiria abraçar, atacar sacoleira, revendedora, eu varejo, certo? Mas eu teria um foco maior em ter mais pessoas revendendo o meu produto nesse momento. Legal, show de bola. Aqui uma pergunta que eu achei bem interessante que tem a ver com o Collab que você falou. Tem um comentário sobre Collab e uma pergunta. O comentário, deixa eu achar aqui, aqui, ó, Sibiavari, Sibiavari, Sibiavari. Minha marca criou um site Collab para dar oportunidade de outras empresárias terem seus negócios conhecidos e assim ganhei clientes e pude retribuir com clientes a elas também. Muito bacana, né, Eduardo? E a outra pergunta que tem a ver com Collab é o seguinte, ela, deixa eu só achar aqui, hoje, gente, é tanto comentário, quando três amigas que produzem roupas, mas possuem diferentes nichos de clientes. Você acha que é possível fazer uma ação em conjunto? Totalmente. Totalmente. Porque a mesma coisa quando eu falo assim, ó, eu faço, vamos supor, uma Collab com pessoas que têm nicho de produto bem diferentes do meu. Isso aumenta a minha probabilidade de novos negócios. Tá? Por mais que eu falo assim, pô, minha linha é casual, eu faço uma parceria com o cara da linha Streetwear. Normalmente, o cara da linha Streetwear, eventualmente, ele vai precisar de uma roupa casual também. Né? Então, assim, você, se eu fosse fazer uma parceria com marcas que têm exatamente o mesmo avatar que o meu e tal, não sei o que tem, isso também eu enxergo de uma forma positiva, só que eu acho que a minha conversão seria menor. Até porque a gente já está disputando o mesmo cliente naquele momento. Agora, se eu tenho ali marcas que têm perfis diferentes, eu, com certeza, eu consigo ter uma alavancagem de negócio maior. Porque é a mesma coisa, eu sou um cara mais minimalista, mais tal, casual, só que, meu, tipo, por exemplo, ah, eu saio pra, saio não, né, hoje em dia eu estou ficando ou é em casa ou é na fábrica. Então, eu falo assim, tem horas que eu quero estar de camisetão, moletom, tal, não sei o que tem, tem hora que eu sou obrigado a estar social, tem hora que eu sou obrigado a estar com uma roupa X e por aí vai. Então, eu analiso essa collab aí com marcas, com avatares diferentes de uma forma bem positiva. Até mesmo porque te abre possibilidades de novos negócios. Sim. E uma pessoa está fazendo uma pergunta que eu acho que a gente pode até aumentar a amplitude dessa pergunta, né. Ela falou o seguinte, a Josie, ela falou que ela faz roupas para um público mais evangélico e ela quer saber se ela, se é possível estender para outro público. Eu acho que essa pergunta de um modo mais geral, eu acho que seria o seguinte, alguém que produz para um nicho mais específico, vale a pena ampliar agora? Eu acho que essa seria uma pergunta que vai se encaixar para todo mundo. Olha, essa pergunta, ela é muito boa e ela vem muito de encontro com uma questão pessoal minha. Porque quando a gente cria esse nicho de falar a moda evangélica, a gente, na verdade, você está direcionando uma linguagem para o público, você não está direcionando um produto para o público. Porque a moda, ela não é evangélica. A moda, ela pode ser tanto para a pessoa evangélica quanto para a pessoa católica e assim por diante. O que as pessoas, elas confundem muito é exatamente na hora de falar assim, ah, eu faço moda evangélica. Não, você direciona uma ação de marketing para esse público. Mas a roupa que você faz, ela pode ser usada para públicos diferentes. Então, eu sempre, a mesma coisa, eu falo assim, quando você vir e fala assim, olha a quebra de paradigma, eu sou do mercado masculino, certo? E falar assim, não, a black west moda evangélica, eu posso ter uma linha aqui? Claro que posso. ter uma linha evangélica dentro da minha coleção. Por quê? Porque eu tenho linha de blazer, eu tenho linha de blazer, eu tenho linha de camisaria, eu tenho linha social, se for assim, então eu posso ter uma linha dessa. então realmente, você pode atingir outros públicos, só vai depender de você mudar a linguagem, isso não vai descaracterizar a sua marca, não vai descaracterizar a sua marca, não vai te, vamos falar assim, fazer com que você, ah, mas eu tenho medo de falar, usar uma linguagem e perder o cliente. Não, você vai te comunicar com outro perfil de cliente. Exato. Agora, o que prejudica, às vezes, algumas marcas, no sentido de prejudicar nessa questão da comunicação, porque ele coloca o modo evangélico antes do nome da marca dele. Uhum. Tá? E o que eu falo de prejudicar é no sentido dele olhar, que é o seguinte, eu vejo muitas marcas maravilhosas que sabem se comunicar com o público evangélico de forma brilhantíssima, mas também conversam com outros perfis de públicos também. Uhum. E nem por isso ela perdeu a raiz dela de ser modo evangélico. Sim. Sensacional. A Josi aqui, ela teve uma epifania agora com a tua resposta. Ela tá tipo, uau, abriu a mente, assim, acho que resolveu o problema dela, a tua resposta. Uma pessoa, não sei se, não sei se é muito a tua praia essa pergunta, mas eu vou te perguntar mesmo assim, eu imagino que você vai, vai ter alguma, algum insight pra ela. Meu site ficou pronto há um mês e eu gostaria de saber a melhor maneira de divulgação pra impulsioná-lo ou se necessariamente eu preciso contratar uma agência. Bom, até é muito legal, essa pergunta, eu acho que vai servir pra muitas pessoas que estão aqui, porque muitos estão correndo atrás de fazer site agora, tá correndo atrás de, cara, na verdade a gente devia ter feito isso lá atrás. Ok, vamos enxergar a realidade, o momento é isso, agora eu tenho o site, eu preciso divulgar o site. Se você pegar agora, você vai contratar uma agência pra fazer o direcionamento, pra fazer o impulsionamento e não sei o que tem, é gasto em cima de gasto, eu já te falo a real, isso vai te tomar tempo e o investimento gigantesco. Aí o que eu analiso? Qual é o retorno que eu vou ter fazendo todo esse investimento? Porque o site, ele vai ter aquele momento o seguinte, ele é ferramenta de venda, ele é ferramenta, ele não é, como é que eu diria assim, nesse momento, no site, você acabou de inaugurar uma loja no momento da pandemia, não tem gente passando na rua, acho que o melhor exemplo que eu posso dar é esse, não tem gente passando na rua, como é que as pessoas vão ficar sabendo da sua loja? Aí vem o X da questão, eu fiz aqui o comentário falando para você aqui sobre a gente fazer a listinha de casamento, certo? Então, o teu site, nesse momento, isso serve para todos que estão aqui me vendo, ele é a sua loja, então eu tenho que trazer pessoas para dentro da loja, então uma ferramenta que eu posso usar nesse momento é a lista de casamento, aí você vai usar redes sociais, você vai usar blogueiras, você vai usar esse pessoal para divulgar o teu produto, aonde que eu compro esse produto? Dentro do site que é a loja, dentro do site que é a loja, então assim, na verdade você não tem que divulgar o site em si, entenda, você não é um privalha, você não é a da Fit, a da Fit, a privalha, eles têm, eles estão obrigados a divulgar o site, nós divulgamos um produto que eu chamo de produto isca, a gente divulga a isca para puxar as pessoas para dentro da loja e aí quando ela chega dentro da loja ela vê aquele monte de produto, é como você tem a loja física e aí na sua loja física você tem aquela peça da vitrine, a pessoa ela vê a peça da vitrine e entra dentro da sua loja ou ela vê aquela peça promocional, olha, eu tenho aqui um kit maravilhoso por R$99,90 que é esse conjunto de peça que a pessoa entra por causa do preço, então você não tem que divulgar o site em si, você vai divulgar uma ação para gerar uma isca para trazer as pessoas para dentro da sua loja, então a minha dica seria essa, talvez você faça o investimento agora numa agência para criar uma campanha, é gasto em cima de gasto e isso leva um tempo de construção, eu te falo por experiência própria e não por experiência só minha, mas de vários alunos meus de mentoria que passaram pela mesma questão e aí a gente foi aprendendo juntos o como construir isso, então eu estou compartilhando um conhecimento aqui ó, que foi muito dinheiro investido de forma errada para eu poder te dar essa resposta. É, com certeza, né? Porque cada dica que você tem do que dar certo é muita coisa que deu errado antes, né? Sim. Tem aqui o Lucinaldo, ele está perguntando sobre moda praia, ele falou, trabalhe com moda praia, se as pessoas não estão comprando muita roupa, imagina a roupa de banho, essas dicas se aplicam igual? Olha, eu falo que é o seguinte, você faz a moda praia, você está acostumado com uma sazonalidade diferente de mercado, é assim, o cara que ele já entra para esse tipo de mercado específico, eu te falo até porque o meu vizinho de parede aqui ó, meu vizinho de parede, aquela parede ali da minha sala é a Líquido, né? Meu vizinho de parede, a Líquido é uma grande marca, de moda praia, e eu converso sempre com os donos, né? A gente é vizinho de parede, a gente se encontra ali para tomar café e bater papo, de vez em quando, quando a padaria estava aberta, a gente sempre tomava café na padaria. Então você está no mercado de extrema sazonalidade, então você já entra sabendo disso. Então é óbvio, a gente entrou agora na questão do inverno, então assim, o que eles fazem? Eles têm linha de produto que não é a moda praia, é uma moda fitness, é uma moda diferente, assim, para essa temporada para suprir essa necessidade, né? Mas as dicas são as mesmas, as mesmas estratégias servem, é você ter o produto certo na hora certa. Show de bola. E a Célia está falando aqui que acabou de propor uma collab com uma youtuber e a princípio ela gostou, gratidão, já foi, já pegou a dica, já aplicou, já vai dar resultado, sensacional. Bom, eu acho que de perguntas são essas, eu quero dizer, Eduardo, muito obrigada, obrigada pela tua disponibilidade, obrigada pela riqueza do conteúdo que você entregou para a gente, porque definitivamente foi um conteúdo muito rico e que vai agregar um conteúdo prático e as pessoas estão precisando de dicas práticas agora, né? Você sabe disso. Sim. Quero te agradecer também pela tua disponibilidade de vir aqui e responder as perguntas. Pessoal, eu estou postando aqui, deixa eu já adicionar, o Instagram do Eduardo, Eduardo Christian, original, né? Isso. Eduardo Christian Original, sigam ele lá, o conteúdo dele realmente vale muito a pena e, Eduardo, mais uma vez, muito obrigada por fazer parte dessa segunda edição do Audaces Connection que está sendo histórica na Audaces. Sim. Então, assim, pode acreditar que você está fazendo parte de uma revolução aí no mercado da moda com a sua participação no Connection. Muito obrigada. Tenha um bom dia. Agradeço a você, agradeço a toda a família Audaces, que sabem que eu sou parceiraço de vocês sempre. Contem comigo sempre. Muito obrigada, Edu. Beijo, bom dia, bom trabalho. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.